Falou do 14º, é a margem de 5º, o Felipe sabe bem, estou acompanhando a batalha dele lá no canal, e o João foi para lá também, eu falei, vai atrás da linha de Gurgel, deixa o Sandro atrás do Pompeu de Matos, que a gente tem que ir atrás da linha de Gurgel, na primeira ida, o Felipe não tinha ido, eu falei, vai João, pega a linha, e essa linha de Gurgel não existe, graças a Deus tem a emenda agora lá no projeto de garantias fiscais aí, que vai salvar o mercado. Provavelmente o capitão deve ser o relator desse projeto. Então, ele fala isso aqui no áudio, eu mandei hoje para ele, eu falei, sei que você podia participar com a gente, mas deve estar em recesso, manda um áudio, olha o que ele fala aí, Filipão, hoje, quentinho, hein? Oi, Tiago, um abraço para o pessoal do Consignado Inteligente, eu sou deputado federal, capitão Alberto Neto, e relator da medida provisória 10.06, que aumentou 5% da margem dos consignados para todos os servidores e aposentados e pensionistas do nosso país. Nós sabemos que no dia 31 de dezembro, é uma lei temporária, nós vamos reduzir os 5% da margem, isso vai causar um transtorno no mercado, a pandemia ainda não acabou, nós estamos na luta para reverter isso. Nós temos alguns caminhos, um, nós temos um requerimento de urgência para votar o PL 2017, e nós colocamos, e se usar pensados, dar continuidade no aumento de 5%, ou outra é um projeto de lei do governo Bolsonaro, que é o PL 4188, que fala sobre créditos e garantias. Fiz uma emenda também, possivelmente eu posso ser o relator, para também dar continuidade dos 5%. Então, em fevereiro e março, nós vamos continuar essa luta para dar continuidade, porque esse aumento de 5% foi essencial e está sendo muito importante para outros países, principalmente nesse momento da pandemia. Aí eu pergunto para ele quando termina lá o recesso e tudo mais, ele ainda não sabe, mas é final de fevereiro, então a margem só em março, mas o reflexo já está sendo agora, né, Felipe? Final de fevereiro ou então vai ser final? Então entendi, o recesso é começo de fevereiro que termina, e aí a votação e aprovação ficaria para março, dificilmente está em fevereiro. Pô, tomei um susto agora, eu sei que volta no início de fevereiro. É, depois do carnaval, né, se é que vai ter carnaval, se o Omicron deixar aí, mas o carnaval você quer carioca? Quando que é esse ano? Eu não sei de carnaval não, velho, quero que... Quero trabalhar. Tem carnaval, Milton? Jornalisticamente. Tem carnaval, não tem carnaval. A única coisa que eu achei boa na pandemia foi que não teve carnaval. Pois é. Eu aprendi a respeitar o carnaval quando eu fui no sambódromo, eu nunca gostei. O dia que eu fui no sambódromo, eu comecei a ver as alegorias, os carros, os alegórios, eu achei bacana. Mas na situação atual, sou contra. Eu nunca fui. Pronto aí. Nunca fui, passei em frente lá uma vez. Passei uma vez que era ensaio, cara. Lotado, de ponta a ponta. É muito perto daqui, eu nunca fui. Não sei. Nunca fui de... Vou dar uma afinetada no meu amigo. Eu gosto demais do Capitão. Ele sabe. Eu tenho gratidão na minha vida. Eu tenho gratidão por ele, cara. Porque o primeiro político, o primeiro cara que abriu as portas, veio no meu canal, gravou comigo. Vou afinetar ele, porque senão não sou eu, né? Cara, mas eu avisei, fui bem franco. Nós fizemos um trabalho antes da medida... Ele era o relator. A gente te avisara. Eu acho que ele ainda não sabia da nossa relevância. Não sei se ele não acreditava ainda no poder que a gente tinha ali de articulação. A gente trouxe... Era o medo do Capitão Roberto Neto de botar mais de 5% vitalício. O medo dele era, quando chegasse no Senado, o Senado retirasse. Por quê? Nós fizemos um trabalho junto com ele, conseguimos colocar uma emenda dentro da medida provisória 936. Não sei se vocês lembram. Tratava de trabalho, de redução de carga horária, o governo pagava uma parte. Não tinha nada a ver com o consignado. A gente conseguiu aprovação na Câmara. Chegou o Pompeu de Matos na época. Ele votou, foi lá e discursou contra a margem e tudo mais. Aprovamos na Câmara, por unanimidade, unanimidade aprovada na Câmara, essa medida provisória, junto com a emenda. Quando chegou no Senado, foi retirada pelo senador Everton. O Everton, que é onde o Adroal do Portal trabalha. Então, aí o que aconteceu? Retirou, não aprovou. Nisso, a gente conseguiu fazer aquele trabalho todo, aquela mobilização. teve a reunião do Conselho do INSS. Foi encaminhado nesse Conselho uma solicitação da medida provisória para o Jair Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro fez a medida provisória em 2006. E quando aprovou, chegou o Capitão Alberto Neto. Chegou a redatoria. E a gente fez esse trabalho, né, Milton? De ir conversar com os senadores. De falar da importância. Por quê? Eles conseguiram entender, eles falaram, poxa, se eu não aprovar, se eu votar contra a medida provisória em 2006, eu vou estar votando contra o aposentado. Porque eu vou deixar ele negativo, ele não vai poder pegar empréstimo. E vai para aquelas empresas lá que cobram 23% ao mês. A palavra foi, eu não queria que fosse aprovado. Eu só queria finalizar a questão do... Eu estava lá no Senado, né? Estava lá no Senado explicando. Então, assim, o senador, o que ele disse? Ele passou que ele não queria aprovar os 5%. Mas já que tinha aprovado, o mal que ele ia fazer seria muito maior. Sem a margem. Então, eles entenderam isso. Então, a margem de 5% tem que ter essa manutenção. Não tem mais jeito. A lei precisa ficar 35% para empréstimos e 5% para cartão, por enquanto, né? Esse é um assunto que a gente pode entrar também no 5% no cartão. Eu acho muito interessante. É um assunto que é interessante. É um assunto que é interessante. É um assunto que é interessante.